Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Nesse vídeo eu vou fazer uma operação simples na Uniswap, mas que muita gente que está iniciando tem dúvidas de como realizar uma venda, ou seja, trocar um token pelo outro. Eu vou mostrar isso na prática hoje, vou utilizar a blockchain da Polygon para isso. Eu não tenho o costume de utilizar a Metamask, então esse passo a passo vai ser com Trust Wallet, mas se você tiver Metamask o passo é muito similar. A primeira coisa que eu vou fazer é acessar a Uniswap, uniswap.org, tome muito cuidado para acessar realmente o site oficial da Uniswap. Como a Uniswap é um protocolo muito grande no mercado, surge todo dia golpes utilizando a Uniswap, então tome muito cuidado. O site da Uniswap é uniswap.org. Então eu vou vir aqui em conectar, no meu caso eu vou selecionar o Wallet Connect, até para ver que é recente, porque eu já conectei há pouco tempo na Uniswap. Vou clicar aqui em Wallet Connect, vai aparecer um QR Code e eu vou bater aqui a minha carteira da Trust Wallet nesse QR Code para eu conseguir acessar. Vou dar a permissão aqui na minha carteira e pronto. Dá até para ver aqui que eu tenho um saldo, algumas moedinhas aqui de Matic, tem algumas outras moedas aqui disponíveis também. Então eu vou fazer uma troca aqui nesse caso. Então vamos lá, eu tenho um pouquinho de Matic, tem algumas outras moedas aqui também. Olha, tenho um Ethereum aqui na rede da Matic, o W Ethereum. Então eu vou fazer uma troca, por exemplo, aqui de W Ethereum. Aproveitar que o Ethereum teve uma alta, vamos realizar esses Ethereons aqui para o SDC. Então eu vou selecionar o token aqui. Posso selecionar várias opções. Então a própria Uniswap te mostra todos os tokens aqui disponíveis em ordem alfabética, os principais. Então eu vou fazer uma troca aqui para o SDC. Então eu vou vir aqui, o SDC. Vou selecionar. E vou selecionar a quantidade que eu quero comprar em USDC ou a quantidade que eu quero vender em W Ethereum. Então nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero comprar 5 dólares. Então aqui 5 dólares em USDC. Ele já me mostra a quantidade que vai vender aqui em W Ethereum. Eu tenho 0.06 W Ethereum. Então essa minha venda vai debitar 0.001 W Ethereum para eu comprar 5 USDC. Dá para ver que a taxa na rede Polygon realmente é muito baixinha. Menos de um centavo aqui. Então vou fazer a troca nesse momento. Aqui mostra a taxa. Vou clicar em aprovar e vai vir na minha carteira para eu aprovar. Então só preciso clicar em confirmar. A taxa realmente está dando praticamente zero mesmo. 0.002 Matic. Então um valor muito baixo. Vou clicar em confirmar. E agora eu preciso assinar essa mensagem. Ou seja, eu preciso confirmar. Beleza? Eu quero trocar W Ethereum por USDC. Então vou clicar em confirmar novamente na minha carteira da Trust Wallet. E eu vou confirmar essa troca de W Ethereum por USDC. E aí pronto. Já fiz a troca de W Ethereum por USDC. Agora eu consigo já visualizar aqui os meus 5 USDC aqui na minha carteira. Deu para ver que é muito simples. É bem tranquilo de fazer. Mas qualquer dúvida que você tiver pode comentar abaixo que eu vou te ajudar. Eu fiz essa operação utilizando a carteira da Trust Wallet. Se você ainda está começando no DeFi. Não sabe muito bem como funciona uma carteira. Como que cria uma carteira com segurança. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E eu vou deixar na sequência. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para você aprender a criar a sua Trust Wallet.